Um homem leal dedica 23 anos de sua vida para sua esposa, até que ela decide traí-lo com um homem jovem. Sua traição e mentiras despertam a fúria incontida de seu marido, que não apenas se divorcia dela, mas deixa sua vida em ruínas com sua vingança nuclear. Espero que você tenha um tempo e um lanche, porque este vai ser bem longo, já que os eventos que se seguem vão desde o final de 2019 até a semana passada. Conforme as regras, todos os nomes foram alterados aqui. Ok, então aqui está a história. Minha futura ex-esposa foi meu amor de colégio. Começamos a namorar em 1992, quando tínhamos 17 anos, agora ambos temos 45, e ficamos juntos desde então. Ela é a única mulher com quem já estive em toda a minha vida. Casamos 5 anos depois, aos 22 anos, logo após sairmos da faculdade. Um ano depois, tivemos nosso primeiro de dois filhos, ambos meninos, de 22 e 17 anos. Dei a ela 23 anos da minha vida. Construí uma casa para ela. Trabalhei muito para dar a ela a vida que ela queria. Claro, tivemos momentos difíceis, mas que casamento não tem? Mesmo nos piores momentos, encontramos uma maneira de superar e sair melhor do outro lado, o que tornou a descoberta de seu caso ainda mais chocante. Flashback para março de 2020, quando comecei a sentir pela primeira vez que algo estava errado. Durante os bons dois meses anteriores, estávamos em uma fase difícil. Eu estava me recuperando de uma cirurgia de reconstrução do joelho, lesionei o ligamento cruzado anterior no outono de 2019, mas ainda estava com restrições de movimento. Na época, tinha apenas cerca de 55% de amplitude de movimento no joelho. Isso afetou muitas coisas em casa. Eu estava de licença médica, pois havia me machucado no trabalho, e não conseguia fazer minhas tarefas domésticas habituais, então muita coisa se acumulou. Meus filhos faziam o que podiam, mas tarefas que apenas eu era capaz de realizar tiveram que ser adiadas, ou minha esposa tinha que fazê-las, o que ela não ficou satisfeita. As coisas também pararam no quarto entre nós. Já havia diminuído antes da minha lesão, mas no estado em que eu estava na época, parou completamente. Durante esses meses, ela, a chamaremos de Sui, passou mais tempo saindo com colegas de trabalho após o trabalho. Entre novembro de 2019 e março de 2020, isso era uma ocorrência regular para ela. Naturalmente, eu não pensava nada disso. Nos 23 anos que estive com ela, nunca tive motivo para preocupação ou desconfiança. Ela tem seus amigos, eu tenho os meus, e temos amigos em comum. Eu saía com meus amigos o tempo todo e não havia problema. Tudo estava acima da mesa. Por volta de janeiro deste ano, notei algo estranho. Sui começou a se distanciar de mim de forma notável. Claro, estávamos em uma fase difícil, mas ela nunca havia negado o afeto daquele jeito. Os abraços e beijos habituais que ela me dava pararam. Seu telefone já estava grudado em sua mão muito antes de minhas suspeitas crescerem, mas ela sempre compartilhava e me mostrava coisas que havia descoberto na web. Ideias de faça você mesmo, receitas no Pinterest, memes, todo tipo de coisa. Mas agora ela estava guardando o telefone. Até suas interações comigo ficaram mais ásperas, como se ela não pudesse ser incomodada. Agora estamos em março. A pandemia chegou em Nova York e estava em quarentena. Nossas carreiras escolhidas foram consideradas essenciais, então nenhum de nós precisava trabalhar em casa. Eu havia acabado de ser liberado para voltar ao trabalho após 5 meses de afastamento e estava ansioso para voltar à ativa, já que 5 meses no sofá reabilitando o meu joelho e não podendo fazer atividades físicas estavam me enlouquecendo. Para contexto, eu gosto de atividades físicas. Sou um ávido artista marcial e costumo estar na academia 4 vezes por semana, além de todos os projetos domésticos que eu fazia. Dentro de uma semana ou duas da quarentena, minha futura ex-esposa me avisa que terá que começar a fazer horas extras. Novamente, não pensei nada disso devido à área de trabalho dela. Claro, eu estava sob a impressão de que seria a cada dois dias, mas não, era todos os dias. E não apenas por uma hora ou duas. Ela chegava em casa 3 ou mais horas depois e ia direto para o chuveiro, passava um tempo comigo, um tempo com o nosso filho de 17 anos, o filho de 22 anos mora com a namorada do outro lado da cidade, e depois ia para a cama. Conforme eu consegui apoiar meu joelho melhor, começamos a ter intimidade novamente, mas, como você deve imaginar, ela não estava mental ou emocionalmente presente para isso, o que eu percebi rapidamente. Assim, no início de abril, o quadro começou a ficar mais claro para mim. Todos os sinais apontavam para a ideia de que ela estava tendo um caso. Foi quando decidi que precisava encontrar respostas. Portanto, vasculhei a internet em busca de informações sobre o que deveria procurar. Sinais de infidelidade no parceiro, e com certeza, ela estava praticamente preenchendo todas as caixas de comportamento assim. Então, minha busca avançou para como encontrar provas. Comecei com suas redes sociais. Olhando para suas postagens no Facebook de meses antes, eram mais ou menos as de sempre. Fotos de nós e de nossos filhos, fotos com ela e suas amigas e algumas fotos de noites fora com colegas de trabalho. Nessas fotos, havia uma mistura de seus amigos mais próximos do trabalho e algumas pessoas que nunca conheci do trabalho dela. Mas notei uma coisa recorrente em várias dessas fotos, um cara. Em todas as fotos em que ele estava, ele estava desconfortavelmente perto dela. O braço dele estava em volta de seu ombro ou a mão dele estava em suas costas. Muito perto para um cara que eu nunca tinha conhecido pessoalmente. Preciso dizer que isso me deixou com um gosto amargo na boca. Mas isso não foi o pior. Não, não, não. O pior foi o fato de que aparentemente esse cara é amigo dela no Facebook e a segue no Instagram. Então, fui procurar o perfil dele no Facebook, e acredite ou não, eu estava bloqueado. Por que diabos estou bloqueado de ver o perfil desse cara no Facebook, mas ele é amigo dela no Facebook? Sim. Agora estou no modo detetive do Batman. Nesse ponto, nem estava tentando negar. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara. Minha missão era descobrir por quanto tempo. E ao longo de abril e maio, foi o que fiz. Você sabe, eu nunca tive ideia da profundidade de informações que você pode obter de registros de telefone, mensagens e e-mails até então. Temos um plano de celular em família, e consegui acessar muitos dados. O histórico de dados da minha futura ex-esposa era revelador. Os dois números com os quais ela mais interagiu de outubro de 2019 a abril de 2020 eram o meu e um número que eu nunca tinha visto antes. Dê um palpite selvagem de quem era o número? Uma rápida pesquisa no Google e confirmei que era o cara das fotos que me bloqueou no Facebook. Vamos chamá-lo de Puss, porque é o que ele é. Mais uma vez, a imagem ficou ainda mais clara nesse ponto. Mas muitas das mensagens e textos deles estavam desconexos, o que significava que ela estava apagando muitas delas. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara, mas nada nos dados poderia servir como uma prova definitiva. Eu precisava de mais evidências. Foi nesse ponto que contei ao meu melhor amigo Oz o que eu tinha encontrado. Ele me perguntou se eu a confrontei com o que tinha, e eu disse que não, porque sentia que não era suficiente. Foi então que ele me contou sobre um aplicativo que eu poderia baixar para aparentemente espionar suas comunicações em tempo real. Não direi o nome, pois não sei as regras sobre isso aqui. Instalei, sincronizei meu plano de dados e esperei. Em questão de dias, finalmente vi. Uma sequência de mensagens de texto entre os dois falando sobre o quanto se divertiram na noite anterior e fazendo planos para repetir no fim de semana. Boom. Soco no estômago. Dizer que eu estava completamente devastado era um eufemismo. Acho que esse momento conta como meu dia D, e nos dois dias seguintes eu estava simplesmente arrasado. Me afastei ativamente dela nesses dois dias imediatamente após o dia D, o que a deixou visivelmente abalada. Ela tentava me consolar e me perguntava o que estava errado, mas eu ignorava e saía de sua presença. Nem conseguia olhar para ela. Essa mulher, a quem dei 23 anos da minha vida. A quem dei tudo o que pude mais como marido, e ela pulou fora do nosso casamento por um cara apenas 5 anos mais velho que nosso filho mais velho. No terceiro dia, eu nem estava triste mais, estava furioso. Contatei Oz para informar que minha suspeita foi confirmada, e ele me perguntou se eu já a havia confrontado. Minha resposta foi não, e eu disse a ele que queria vingança. Eu não queria apenas me divorciar dela, eu queria destruí-la. Eu queria deixar a vida dela em frangalhos e arruinar tudo. Ia levar tempo para fazer isso, e elaborei um plano. Em minhas leituras e pesquisas sobre infidelidade, vi uma citação que ressoou comigo que dizia, o inimigo da infidelidade é a imprevisibilidade. Ou algo assim. Esse seria o fundamento do meu plano. Ia tornar a vida dela um inferno, ao mesmo tempo em que planejava secretamente minha estratégia de saída. Agora estamos no início de junho, e ainda tenho o aplicativo instalado. Praticamente todas as noites, estou coletando o máximo de dados que posso vendo as mensagens deles de um lado para o outro. Eles conversam como se estivessem em um relacionamento de verdade. Mensagens sensuais, coisas românticas e amorosas, fotos íntimas, o pacote completo. Nesse ponto, parei de olhar para qualquer coisa, estava apenas coletando informações e catalogando em meu servidor FPS privado. Enquanto isso, comecei a fazer coisas fora do comum. Comecei a sair em horários estranhos. Comecei a chegar em casa ainda mais tarde do que ela. Na presença dela, eu estava no telefone muito mais do que o normal, e quando ela perguntava, o que você está fazendo, eu simplesmente dizia coisas e guardava o telefone. Também mudei minhas informações de login em tudo, para que ela não pudesse acessar minhas coisas. Lembre-se de que, durante todo o nosso casamento, nunca escondemos nada um do outro. Mas bem na época em que presumo que começou o caso dela, ela mudou sua senha no Facebook, bem como no telefone, alegando ter que fazer isso devido às violações de segurança nos últimos meses. Sim, uma ótima desculpa para esconder o caso dela do marido. De qualquer forma, dei a dica a oi sobre meu plano, além de contar a minha irmã mais velha, e única, e a outros dois dos meus amigos mais próximos o que estava acontecendo. Essas são pessoas em quem confio com minha vida, e as fiz jurar segredo. Para contextualizar, oi e eu somos amigos desde que éramos crianças. Os outros amigos, Joe e Nina, conhecemos desde o ensino médio. Anote o nome de Nina, porque ela entra em jogo mais adiante. Chegamos a julho, e minha futura ex-esposa está em modo de paranoia total. Ela está me enviando mensagens de texto e me ligando com muito mais frequência agora, perguntando se estarei em casa quando ela chegar em casa, quando vou chegar em casa quando ela já estiver em casa, perguntando o que estou fazendo, o que seja. Posso ver a semente plantada em sua mente no mês anterior começando a brotar, especialmente em sua comunicação com o poço. Ela está compartilhando com ele suas dúvidas e confusões. Contando a ele que eu estou ficando frio e distante. A audácia dessa mulher. Entre essas interações com Poos, ela sugere que talvez eles devessem parar de se encontrar em nossa casa porque ela não tem ideia se eu poderia aparecer, confirmando que sim, ela teve esse idiota na minha casa. Obrigado, Sui. Poos pergunta a ela especificamente se ela estava preocupada com a possibilidade de eu estar traindo ela, o que na verdade a deixou brava. Nem consigo começar a descrever o nível de alegria e quantas risadas tirei lendo essa conversa. Minha esposa traindo discutindo com seu amante se ela estava brava com a possibilidade de seu marido estar traindo ela. Oh, a maldita ironia. Agora, lembre-se de que não estou me envolvendo com ninguém. Quando saio, geralmente estou na casa do Oz ou do Joe tomando umas bebidas, assistindo a lutas e passando tempo com meus amigos, ou na casa da minha irmã mais velha, pendurando com ela e meu cunhado, que é como um irmão mais velho para mim. Minha irmã tem 52 anos e o marido dela tem 58. Ela havia contado a ele sobre a infidelidade da minha futura ex-esposa, mas não sobre meu plano. Não podia arriscar, já que ele é um pouco tagarela. Vamos avançar agora para outubro. É quando as coisas começam a ficar sérias. Estou no meu falso caso há três meses, e Sui está hiperconsciente do fato de que estou me afastando ativamente dela. Passou o tempo desde o dia em que coloquei meu plano em ação até o dia em que ela me confrontou, 20 de outubro de 2020, que eu sequer a tinha tocado. Sem abraços. Sem beijos. Sem início de intimidade. Nada. Como se ela precisasse disso, ela ainda estava transando com o Poes, mas agora na casa dele ou em motéis. Naquela tarde, ela me ligou no trabalho, o que não era raro antes de tudo isso começar, mas certamente não havia acontecido por um tempo, e me pediu para ir direto para casa depois do trabalho, dizendo que tinha algo importante para me contar. Não vou mentir para todos vocês, metade de mim acreditava que ela ia confessar a infidelidade, mas é claro que não fez isso. Em vez disso, cheguei em casa e ela me perguntou se eu estava infeliz com ela. A maldita. A audácia. Ela mencionou o fato de eu estar passando muito tempo longe de casa, de não mostrar afeto a ela e de nossa vida sexual ter morrido completamente. Ela me disse que estava preocupada que eu a estivesse afastando porque estava ressentido com a forma como ela me tratou nos meses em que estava reabilitando o meu joelho. E então veio a piada. Ela perguntou se eu estava traindo ela. Pessoal, caí no chão rindo histérico. E quando digo histérico, quero dizer uma risada histérica como a do Coringa. Na superfície, parecia, para ela, presumindo, que eu estava rindo da ideia de ser infiel, mas na verdade estava rindo da pura ironia do que estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu estava chorando, batendo no chão em uma histeria completa por bons dois minutos antes de me recompor o suficiente para responder. Eu me sentei e olhei nos olhos dela pela primeira vez em meses balançando a cabeça, mas não dei uma resposta. Me levantei, me sacudi, dei um beijo na parte de cima da cabeça dela e comecei a me acomodar para a noite. Mais tarde naquela noite, enquanto estava em meu escritório, decidi que, dada a brevidade do que aconteceu, queria ver o que ela estava contando a ele. Então, ativei o aplicativo, e com certeza, eles estavam realmente enviando mensagens de texto em tempo real. Ela diz a pois, eu sei que ele está me traindo. Perguntei a ele hoje à noite e ele literalmente riu na minha cara. Ele caiu de rio por uns cinco minutos. É claro que não foram cinco minutos. Ele nem se importa mais com o que sinto. Não sei como ou porquê, mas ele se foi. Eu sei que o perdi. E isso é karma, eu sei. O sorriso que eu tinha no rosto lendo isso devia se parecer com o gato de Shishiri. Ela estava quebrando. Pois tentou consolá-la, dizendo que se eu me importasse o suficiente com ela, ela não precisaria ter ido até ele para receber o que eu não estava dando a ela, mas o tom de suas respostas me disse que ela estava tendo dúvidas agora. Ela teve a audácia de trair nosso casamento porque eu estava incapacitado de cumprir meu papel de marido devido a uma lesão legítima, e manteve o caso por quase um ano naquele ponto, mas a ideia de me perder para outra mulher foi o suficiente para fazê-la vacilar? Que fraca! Durante tudo isso, eu também estava executando a segunda parte do meu plano de vingança, colocando todos os meus assuntos financeiros em ordem. Em setembro, me encontrei com um advogado de família para dar início ao processo de divórcio, com a montanha de evidências que eu tinha acumulado até aquele ponto. Nova York é um estado por culpa no que diz respeito ao divórcio, e a quantidade esmagadora de provas que eu tinha exibindo a infidelidade de Sui praticamente solidificou que eu poderia acabar com ela em um caso de divórcio. Meu advogado me instruiu a colocar todos os meus assuntos financeiros em ordem em preparação para a divisão de bens que poderia ocorrer como resultado. Fui além disso, secretamente retirando todo o meu dinheiro de nossa conta conjunta e colocando-o em minha conta pessoal. Também comecei a procurar um apartamento como parte da fase 2. Agora estamos em novembro, e eu não mudei meu comportamento. Na verdade, intensifiquei. É aqui que minha amiga Nina entra em cena. Para contextualizar, Nina e Sui nunca foram o que se chama de próximas. Conheci Nina no primeiro ano do ensino médio, dois anos antes de conhecer Sui. Mesmo naquela época, Sui via Nina como uma ameaça, pois ela é minha amiga mais próxima do sexo feminino. Sempre houve uma implícita suspeita do tipo, eu não confio nela, de Sui em relação a Nina. Ela nunca abordou isso diretamente, mas é óbvio para quem presta atenção. Por outro lado, Nina nunca foi fã de Sui. No início do meu relacionamento com Sui, Nina chamou minha atenção para o fato de que Sui estava praticamente se impondo em nosso pequeno círculo de amigos, enquanto eu não fazia o mesmo com o círculo de amigos de Sui. Isso irritou Nina porque ela sabia por que Sui estava fazendo isso, por causa dela. Entre o círculo de amigos de Sui, até agora, não há amigos homens, exceto Pus. Enquanto Nina é a única garota no meu círculo. Nina tinha ficado presa no exterior devido à pandemia e finalmente voltou para a cidade em 3 de novembro. Oz, Joy e eu decidimos comemorar seu retorno com uma noite na casa do Joy para jantar e bebidas. Havia apenas 5 de nós, Oz, Joy, a esposa do Joy, que também é irmã de Nina, Nina e eu. Seguindo as diretrizes do da quarentena. Levamos a pandemia muito a sério. Nina, sendo a mente maligna que é, teve uma ideia diabólica para provocar Sui. Ela sugeriu que tirássemos algumas fotos no mesmo estilo das fotos que descobri de Sui pôs meses antes e postássemos no meu Facebook. E foi exatamente o que fizemos. Sui só descobriu no dia 5, já que estou supondo que alguns amigos notaram minhas atualizações e viram como eu estava incomodamente próximo de Nina. Isso realmente deixou a mente dela confusa, porque ela ainda acreditava que eu estava traindo, e posso quase garantir que ela queria acusar Nina, mas sabia que Nina tinha estado presa na Europa na maior parte do ano. Mesmo assim, ela não parou de tentar me repreender naquela noite por estar tão, como ela disse, à vontade nas fotos. Vi isso como uma oportunidade de entregar o primeiro golpe para meu golpe final. Eu disse, e quanto às fotos com você e pôs do ano passado? Ele estava bem à vontade nelas. Mas você me viu ficar chateado com isso? Sui ficou com os olhos arregalados. Foi a primeira vez que eu mencionei o nome do cara em tudo isso. O hamster em sua cabeça começou a girar em tempo real enquanto ela tentava explicar essas fotos. Até aquele momento, ela nem sabia que eu as tinha visto, já que eu uso muito pouco o Facebook. Quando eu realmente faço uma postagem, é um evento para as pessoas, o que é porque as fotos com Nina especificamente chamaram tanta atenção entre nossos círculos. E ela tentou explicar. Ele é assim com todo mundo. Ele é apenas um cara muito amigável. Eu posso ver como parece, mas não tem nada entre nós. Sinto muito se essas fotos te machucaram. Eu vou apagá-las. Não, não, as fotos não me machucaram. O ano em que você estava dormindo com esse cara enquanto mentia para mim que estava fazendo horas extras e saindo com amigas é que me machucou. Mas a vingança, é um prato que se serve frio. A partir dessa noite, Sui estava ficando especialmente grudenta e atenciosa comigo. Tipo, irritantemente. Ela tentava iniciar carinho e intimidade comigo, e eu a bloqueava sempre que podia. Enquanto isso, eu ainda estava arquivando tudo o que ela estava dizendo a pulso. Observe que, a essa altura, eu já estava totalmente insensível. Qualquer desejo que eu pudesse ter de salvar meu casamento estava morto. Eu saí no dia em que coloquei a primeira fase do meu plano em prática. Ela estava confidenciando a ele que eu tinha piorado. Que ela não sabia o que fazer e que sentia que eu a odiava. E eu a odeio. Então veio a bomba. Ela diz que não pode mais vê-lo. A culpa está sufocando ela, e ela sente que a karma está a sufocando. Ela não pode arriscar me perder. Ela diz que ama profundamente Poos, mas ela ainda está apaixonada por mim, e ela tem que salvar seu casamento antes de me perder. Não, minha querida, você está cerca de oito meses atrasada para isso. Poos perde o controle, dizendo coisas adoráveis como, ele não te ama como eu te amo, e você está cometendo um erro, não pode simplesmente me descartar assim. Aquela troca de mensagens foi a última que eles tiveram até cerca de três semanas atrás. Durante o restante de novembro até dezembro, Sue está presa em um limbo. Ela está tentando avaliar onde está minha mente e ainda é incapaz de dizer se estou realmente sendo infiel. Enquanto isso, Poos está constantemente mandando mensagens de texto para ela diariamente, mas ela não está respondendo a ele. Eu via ela checar o celular com frequência, e rapidamente, o guardava. Enquanto isso, a fase dois do plano estava agora oficialmente completa. Os papéis de divórcio estavam prontos. Eu tinha encontrado um apartamento de estúdio em outro bairro e assinado um contrato de locação de dois anos. Todo o meu dinheiro estava na minha conta pessoal. Eu estava pronto para dar o meu golpe final. Chegamos ao dia de ação de graças. Meu filho mais velho e sua namorada estavam hospedando uma pequena reunião de nossas famílias imediatas. Portanto, eles, o mais velho e sua namorada, os pais da namorada do meu filho, ela é filha única, eu, Sui e nosso filho mais novo. Tivemos uma noite ótima. A namorada do meu filho mais velho está estudando para ser chefe de cozinha e cozinhou tudo sozinha. A garota cozinha muito bem, deixa eu te dizer. Como eu tinha que manter as aparências de que nada estava errado entre Sui e eu, iniciei o carinho com ela várias vezes naquela noite. Beijos na bochecha, abraços fofos, colocando os braços ao redor de seus ombros por trás. Os gestos não passaram despercebidos por ela, e ela adorou. No entanto, isso foi a primeira vez que toquei nessa mulher desde que beijei o topo da cabeça dela na noite em que ela me confrontou em outubro, então, cerca de dois meses. Não vou mentir, me senti repelido fazendo isso. Mas eu tinha que fazê-lo. Não podia arriscar o plano e ser distante com ela diante dos meus filhos, da namorada do mais velho e dos pais dela soariam alarmes. Então, o mais novo decide que quer passar a noite na casa do irmão mais velho, então Sui e eu vamos para casa. No caminho de volta, ela agradece por estar sendo tão bom com ela e diz, eu não sei o que você está passando, querido. Mas estou aqui para você. Tive que segurar o riso maníaco de novo e respondi dizendo, eu sei. Só preciso de tempo. Portanto, pela primeira vez, realisticamente desde a primavera, tivemos relações naquela noite. Eu pensei, dane-se, com o que estou prestes a fazer, é melhor eu conseguir alguma ação antes de deletá-la da minha vida. Não vou entrar em detalhes, mas não foi, fazer amor. Quando terminei, ela estava um trapo, tentando entender a direção do caminhão que atropelou. Sem abraços ou nada depois. Eu só me levantei, tomei um banho e fui dormir no meu escritório. No entanto, para sua confusão, usei uma c****. Foi a primeira vez em duas décadas que fiz isso. Ela estava definitivamente perplexa com isso, mas não fez perguntas. Com certeza não iria sem proteção sabendo que ela estava fazendo isso com o Poz naquele ponto. Acordei no dia seguinte e verifiquei meu aplicativo espião, e pela primeira vez em semanas, ela respondeu ao Poz. O cara escreveu uma novela. Ele declarou seu amor por ela. Disse que ela estava perdendo tempo tentando reacender uma chama em mim que morreu. Que ela esteve em uma prisão comigo por 23 anos e merecia experimentar o amor e o carinho de um homem que a valorizaria. Observe que esse cara tem 27 anos. 5 anos mais velho do que o nosso filho mais velho. E ele está caidinho por uma mãe casada de 45 anos e mãe de dois filhos? Que cara babaca de alta qualidade. Ela escolheu destruir nosso casamento e o lar que construímos por causa desse cara? Um bonitão com um lado sensível? Ha ha ha! Ela respondeu praticamente a mesma coisa que disse na última vez em que falaram. Que o ama, que gostou do tempo que passaram juntos, mas não pode me perder. Eu ainda sou o amor da vida dela, mas ela sempre terá um lugar para ele em seu coração. Ele implorou para vê-la uma última vez naquela semana e sim, você adivinhou, ela disse sim. Mais uma para a estrada, certo? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Foi o que fiz a ela na noite anterior. Claro, adicionei tudo isso ao arquivo que compilei. 4 de dezembro é quando a terceira fase, a fase final da operação Sinobi Ghost começou. Os papéis do divórcio estavam em mãos. Meu novo local de residência estava configurado. Agora eu tinha que começar a retirar lentamente minhas coisas de casa. Mas primeiro, tive que contar a novidade aos meus filhos. Chamei o mais velho para casa naquela sexta noite, fiz com que eles se juntassem a mim no meu escritório, e disse a eles tudo. Não os detalhes, mas que a mãe deles estava me traindo por mais de um ano, e que eu ia entrar com o divórcio em breve. Meu filho de 17 anos ficou especialmente abalado com isso, porque ele mesmo tinha experimentado sua primeira dose de infidelidade recentemente. Sim, sua primeira namorada traiu há apenas 4 meses. Ver o coração dele partido pela segunda vez com a ideia de que a própria mãe dele era capaz disso o atingiu com força. Meu filho mais velho lidou com isso muito melhor e sugeriu levar o irmão para morar com ele até isso se resolver, com o que eu concordei. Empacotamos algumas de suas coisas, e ele me perguntou se eu ia ficar bem. Eu disse a ele, sim, filho, vou ficar bem. E você também. Nós vamos ficar bem. Eu prometo. E depois eles foram embora. A parte mais difícil havia terminado e agora era a hora de armar as bombas. Nas próximas semanas, dia após dia, Oz me ajudaria a retirar algumas das coisas mais sensíveis da casa. Dei a ele uma lista de todas as coisas definitivas para pegar enquanto Sui e eu estávamos no trabalho e deixei a chave reserva com ele. Eram coisas que Sui não notaria que estavam faltando, a menos que você dissesse a ela que estavam ausentes. Também consegui um novo telefone e um novo número, e disse a todos que precisavam saber, Oz, Joy, Nina, meus filhos, minha irmã mais velha e minha mãe, minhas novas informações de contato. Enquanto isso, eu mantinha a encenação com Sui e ela não fazia a menor ideia. Pingava pedaços de afeto a ela apenas para despistar, enquanto ela ainda estava em contato com o poço. Não tanto quanto antes, mas ainda havia algo emocional. A névoa era tênue, mas ainda estava lá. Enquanto isso, eu reunia tudo, e quero dizer tudo. Cada pedaço de dados que arquivei desde o início do plano, registros de chamadas, mensagens, fotos, e-mails, tudo, e comecei a fazer impressões. Gente, devo ter gastado mais de 1.500 dólares em suprimentos de papelaria. Tinta de impressora, papel, pastas, o pacote completo. E catalogava tudo em ordem, desde o início do caso até aquele último pedaço, há duas semanas, em 16 de dezembro, em 14 pastas. Em seguida, coloquei cada um deles em uma caixa e embrulhei cada um como presente, endereçando-os a várias pessoas. Minha mãe, meu pai faleceu há 7 anos, os pais dela, suas duas irmãs, seu irmão, o departamento de recursos humanos dela, esqueci de mencionar que pois trabalha na mesma empresa, e existe uma regra expressa contra relacionamentos entre funcionários da mesma empresa devido à natureza do que ela faz, vários dos amigos dela, pois e os pais de Poos. Carreguei todos esses pacotes até o correio e os enviei em 16 de dezembro. Data prevista para a entrega, 22 a 24 de dezembro. Perfeito. Agora estamos na véspera de Natal. Sui volta para casa por volta do horário habitual, sem ideia se ela tinha visto o Poos, parei de rastreá-la no aplicativo no dia 18. Achei que já tinha conseguido todas as informações que precisava dele. Como de costume, ela toma banho, passa um tempo comigo, eu a descontrolo no sofá da sala, eu sei, sou um idiota de merda, e ela vai para a cama. A fase final estava finalmente chegando. A bomba que venho armando desde junho estava prestes a ser lançada. No meio da noite, acordei e embrulhei um dos três últimos fichários, com os papéis do divórcio colados na capa interna, e coloquei-o do meu lado da cama com um bilhete que dizia Feliz Natal. Ao lado dele, deixei meu antigo telefone e o cartão de visitas do meu advogado. Embalei o restante dos meus itens mais necessários, o suficiente para encher duas mochilas, e deixei minha casa, na qual passei 23 anos, pela última vez. Isso, meus amigos, foi há uma semana. Para Sui, estou completamente fora do radar. Desaparecido. Virei um fantasma. Ela está bloqueada no Facebook, mas estranhamente ainda não me bloqueou, por isso estou acompanhando as consequências. É absolutamente glorioso. Meus pacotes já chegaram a todas as pessoas para quem os enviei, e Sui está sendo crucificada. Sua irmã mais nova a repreendeu totalmente. Seus pais a condenaram. Minha mãe a destruiu absolutamente. Meu Deus, eu sei que minha mãe tem um lado maldoso, mas as coisas que ela chamou a Sui eram inacreditáveis. Ela está tentando desesperadamente descobrir se alguém sabe onde estou, mas aqueles que sabem não estão dizendo uma palavra. Em todo o seu feed do Facebook, ela está tentando desesperadamente me alcançar, porque acredito que ela sabe que estou provavelmente olhando. Mas não vou dizer uma palavra para ela sem meu advogado presente. Essa será a próxima vez que compartilharei oxigênio com ela. Ela não tem como gerar a narrativa para me pintar como vilão, porque eu a expus para todos que são importantes para ela. E, segundo um amigo em comum que trabalha na mesma empresa que ela, ela e o Poz aparentemente estão sendo colocados em licença administrativa a partir de amanhã, então sim, é bem provável que ela comece o ano 2021 a desempregada. Quanto aos dois últimos fichários, bem, um deles foi entregue ao meu advogado como a última prova para o meu divórcio iminente, e o último coloquei na minha unidade de armazenamento para ser queimado na fogueira do Joey quando o divórcio estiver finalizado. Eu me sinto culpado com tudo isso? Não, nem um pouco. Durante 23 anos, eu fiz o certo por essa mulher. Eu dei a ela a casa que ela queria. Eu dei a ela a família que ela queria. Eu dei a ela a vida que achei que ambos mereciamos, e a amei incondicionalmente. Nunca vacilei. Nunca me desviei. Nunca nem mesmo entrei na ideia de quebrar meus votos. Quando surgiu um problema que afetou nosso casamento, eu fui até ela e contei a ela, e resolvemos da melhor maneira que pudemos. Ela optou por buscar conforto na cama de outro homem. Em vez de vir até mim e dizer que estava infeliz com nossa vida sexual na época, ela decidiu sair com um moleque que a fazia se sentir excitada. Portanto, não, não tenho pena do que fiz, nem dela. Ela que se dane. O máximo que tenho a perder é minha casa, um carro e talvez um par de centenas de dólares por mês em pensão alimentícia, mas, considerando que o divórcio é baseado na alegação de adultério em Nova York e é um estado de culpa, isso pode ser anulado com a quantidade intransponível de provas que forneci. Na minha opinião, ela está morta para mim e eu nunca vou olhar para trás. Ok, como nenhum dos outros subs de relacionamento permite que eu poste uma atualização, e não posso criar novos tópicos em R Nuclear Revend, estou colocando a atualização aqui no meu perfil. Houve dois eventos importantes que ocorreram nas últimas duas semanas que quero destacar antes da reunião com minha futura ex-esposa e seu advogado. O dia de Natal foi o primeiro dia completo que passei em meu novo apartamento. Ainda está em processo de organização, pois tenho mais coisas que quero adquirir, mas, no geral, fiz dele meu lar, já que ficarei aqui por pelo menos dois anos. Meus filhos e a namorada mais velha do meu filho vieram e passaram boa parte do dia comigo. A namorada trouxe guloseimas que ela mesma fez e preparou uma refeição muito boa. Pude conversar com meus filhos de uma maneira que não fazia há muito tempo, e foi bom. Minha irmã mais velha também apareceu com mais presentes e ficou conosco. Foi a primeira vez que ela viu seus sobrinhos em quase um ano. Ter todos eles por perto me fez muito bem, pois, se estivesse sozinho, acho que teria me embregado até ficar em um estado lamentável. Todos saíram por volta das oito horas e decidi que queria sair com Joy e sua esposa Cláudia. Fiquei com eles por algumas horas, tomei algumas bebidas e depois voltei para casa. O próximo grande acontecimento ocorreu na semana passada, em 29 de dezembro de 2020. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Nina perguntando se eu estava ocupado naquela noite. Claro que não estava, então concordamos em nos encontrar depois do meu trabalho. Ela apareceu e fomos a um restaurante não muito longe de onde trabalho. Aqui em Nova York, estamos fazendo refeições internas com 25% da capacidade devido à pandemia, mas geralmente não temos problemas para conseguir lugares porque muitos de nós optam por não sair para comer tanto nos dias de hoje. Então, depois de nos sentarmos e fazer o pedido, Nina basicamente colocou todas as cartas na mesa, e honestamente, eu sabia que isso estava acontecendo. Ela confessou basicamente que gosta de mim desde que éramos adolescentes, mas nunca teve a chance de me contar, já que Sui apareceu e me conquistou antes que ela pudesse. Para contextualizar, conheço Nina há dois anos a mais do que Sui. Como mencionei, ela faz parte do meu círculo social, juntamente com Oz e Joy. Éramos os excluídos sociais no ensino médio, os jovens estranhos que não se encaixavam em todos os outros grupos. Naquela época, Nina tinha problemas de peso e era diabética. Ela era garota gótica acima do peso que era super legal, mas que nenhum cara daria uma segunda olhada. Mas sempre tivemos química. Hoje em dia, Nina é personal trainer e instrutora de yoga. Ela foi o patinho feio que se transformou em um belo cisne, devo dizer. Resumindo, decidimos que, após a finalização do meu divórcio, vamos começar a nos relacionar. E sim, dormi com ela naquela noite. A levei para o meu novo apartamento e tivemos um grande momento. Estou envergonhado por ter dormido com ela? De jeito nenhum. Nina tem sido uma amiga melhor para mim do que Sui jamais foi. Isso não quer dizer que Sui não tenha sido minha melhor amiga. Mas ao longo dos quase 25 anos que conheço Nina, ela sempre me apoiou, inclusive naquele dia, abrindo mão de seus próprios sentimentos para me permitir seguir em frente e eventualmente começar uma vida com Sui. Isso ressoou comigo em um nível que eu não achava que ressoaria. Esse tipo de abnegação por outra pessoa é a definição do amor verdadeiro. Eu sei, parece que estou apenas tentando justificar em minha cabeça que dormir com ela foi a decisão certa. Mas para mim, foi, e planejo explorar o que está por vir com Nina com total comprometimento. Ok, vamos para ontem, o dia em que encontrei minha esposa e seu advogado para discutir o divórcio. Já se passaram duas semanas desde que cortei contato com minha futura ex-esposa. Na última segunda-feira, recebi uma ligação do meu advogado informando que o advogado de Sui havia agendado uma reunião para discutir os termos do divórcio em 6 de janeiro de 21, que foi ontem. Na terça-feira de manhã, encontrei-me com ele para discutir os termos que desejo. Resumindo, divórcio não contestado com base no abandono conjugal por parte de Sui. Meus termos incluem a divisão completa dos bens, e eu venderei minha metade da propriedade da casa para ela, ela pode ficar com a casa. Manteremos nossos respectivos veículos, e eu manterei minha cabana nos poconos. E sob a premissa de abandono conjugal, ela não receberá pensão alimentícia de minha parte. Quanto ao meu filho, a quem chamarei de 17 a partir de agora, ele é livre para escolher com quem deseja morar após o divórcio, o que provavelmente serei eu. Então, quarta-feira chegou e fui ao escritório do meu advogado vestido da melhor maneira possível. Minha esposa e seu advogado estavam lá. Ela estava péssima, mal conseguindo se segurar. Eu mantive a expressão impassível. Pouparei você dos detalhes da conversa jurídica, mas o advogado dela apresentou uma oferta para termos de reconciliação. Rejeitei quase imediatamente, assim que ela terminou de listar os detalhes da proposta. Como disse, não vou entrar em detalhes da reunião. Resumindo, concordamos com uma separação legal que levará a um divórcio não contestado. A única revisão é que pagarei a ela 653 dólares por mês como pensão alimentícia temporária, para cobrir os custos de serviços públicos até que ela esteja empregada novamente, por até um ano após a finalização. Ganho o suficiente para não me prejudicar, sim, ela foi demitida por causa daquele idiota. Pois também foi demitido. Ganho o suficiente para não me prejudicar financeiramente, mesmo que ela demore a encontrar um novo emprego, e ela tem economias suficientes para se sustentar por um bom tempo. Depois de um ano completo após a data de finalização do divórcio, ela estará por conta própria. Pequeno preço a pagar para me livrar da traição dela. Levará aproximadamente três meses para que as coisas sejam concluídas, então, se tudo correr bem, estarei livre dela no início de abril. Após a reunião, meu advogado me deu algumas palavras finais antes de me dizer que entraria em contato para me atualizar sobre o andamento do processo. Na saída, Sui me seguiu e pediu para conversar. Pensei em pelo menos dar a ela essa chance. Ela se segurou razoavelmente bem na reunião, mas do lado de fora deixou as lágrimas rolarem, dizendo o quanto lamentava e que nunca quis que as coisas chegassem aonde chegaram. Ela disse que nunca esperava se apaixonar por aquele sujeito, mas sabia que estava errado trair o próprio marido da maneira que fez quando achou que o estava traindo. Ela me perguntou se eu poderia algum dia perdoá-la, e se daqui a alguns anos, poderíamos tentar recomeçar. Disse a ela para começar a imaginar isso em breve, porque essa será a última vez que falarei ou a verei. Disse a ela que 17 está quase um adulto e tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões em relação ao seu futuro. Disse que dei metade da minha vida a ela e todo o meu amor incondicional, e ela, em suas próprias palavras, se apaixonou por outro homem. Não há absolutamente nenhuma chance de eu perdoá-la. Disse que amava quem ela costumava ser, mas odeio quem está diante de mim, e que se nunca mais a ver, será ótimo. Aqui estamos na calçada no centro de Manhattan, ela fazendo um escândalo, chorando profundamente. Algumas pessoas passam por nós e lançam olhares de soslayal, mas naquele momento, eu não me importava. Não estava prestes a humilhá-la publicamente, afinal, eu já havia destruído o social e profissionalmente, mas eu precisava extravasar a última emoção que sentia por ela. Terminei dizendo que não lamentava os 23 anos que passei sendo o marido dela. Lamentava que em 23 anos ela tivesse decidido que a saída mais fácil era a melhor opção e que, e devo isso a vocês, seus maravilhosos malandros do Reddit, porque isso me ocorreu segundos antes de eu dizer, durante 23 anos achei que ela era minha, mas acabou sendo apenas a minha vez. Coloquei meus raicões, virei as costas e fui embora. Mais tarde naquela noite, o pai dela me liga e pede desculpas. Ele me elogia por sempre ter sido um bom homem para sua filha e diz que está envergonhado dela, pois acredita que a criou melhor do que ela agiu. Não vou mentir, vou sentir falta desse senhor mais velho. Meu pai morreu há anos, então ele sempre foi minha figura paterna por padrão. Mas não consigo imaginar manter um relacionamento com ninguém do lado da família dela. Após essa ligação, entrei no Facebook e simbolicamente mudei meu status de relacionamento para divorciado. Sim, ainda não está finalizado, mas aos meus olhos, acabou e pronto. Como disse, quando faço uma postagem no Facebook, é um evento, então muita gente começou a me contatar pelo Messenger fazendo perguntas, e eu contei a todos que tinha entrado com o pedido de divórcio de Sue mais cedo no dia. Claro, Nina me ligou, surpresa que eu tenha agido tão rápido. Obviamente, eu já estava no processo quando conversamos, mas ela não tinha como saber o quão avançado estava. Pedi a ela para vir até minha casa, e é claro que ela veio correndo. Ficamos intimos novamente, mas dessa vez ela passou a noite. Deitamos na minha cama e conversamos até altas horas da madrugada, e fazia muito tempo que não me sentia tão aliviado e conectado. Nina me entende, e não consigo me cansar de estar com ela. Desde o dia em que ela confidenciou seus sentimentos para mim, ela é a única coisa que ocupa minha mente. Sim, eu sei que algumas pessoas vão dizer que é errado eu seguir em frente tão rapidamente, mas, na minha opinião, meu casamento acabou no dia em que Sue tocou na ferramenta do PUS, então finalmente. Então é isso. É o fim. Meu divórcio está em andamento, e estou seguindo em frente para começar um relacionamento com Nina. Sei que em um comentário em resposta a alguém eu disse que provavelmente nunca mais casaria, mas isso foi antes de Nina se abrir comigo sobre como se sentia em relação a mim, e não posso negar que sinto mesmo. Vamos levar as coisas devagar, e não anunciaremos nada até que o divórcio com Sue seja legal e oficial. Quanto a Sue, não me importo minimamente com o que acontece com ela. Ela pode levar o PUS para nossa antiga casa, que isso não me afeta. Receberei meu dinheiro pela casa ao longo de 2021, em quatro parcelas trimestrais, e além dos 653 dólares que pagarei diretamente para a conta dela todo mês, nunca mais terei que vê-la ou falar com ela. A todos que me apoiaram, encorajaram e elogiaram, agradeço eternamente a vocês. As notícias ruins continuam chegando. Estive sentado nisso por algumas horas agora. Não sabia onde postar isso, então este sub parecia apropriado. Se você quiser um pouco de contexto, confira meu histórico de postagens para os detalhes, não tenho certeza de como funciona a vinculação a outros subs aqui, mas minhas duas postagens anteriores estão visíveis em meu perfil. A versão resumida é a seguinte, descobri que minha esposa de 23 anos de casados, hoje ela tem 45 anos, estava tendo um caso com um colega de trabalho de 27 anos. Temos dois filhos, de 22 e 17 anos. Elaborei um plano para virar completamente a vida dela de cabeça para baixo, fazendo-a acreditar que eu também estava tendo um caso. Mantive a farsa por mais de quatro meses, ao mesmo tempo em que coletava evidências de sua infidelidade, preparava os papéis de divórcio e planejava minha estratégia de saída, mudando lentamente minhas coisas pessoais de nossa casa para um novo apartamento, obtendo um novo telefone número, separando minha metade de nossa renda conjunta de nossa conta conjunta, etc. Em 16 de dezembro de 2020, reuni todas as provas da infidelidade dela que havia coletado, imprimi tudo desde o início até aquela semana, arquivei tudo em 14 pastas, embalei 11 em caixas de presente e enviei tudo para as pessoas mais importantes de sua vida, bem como para o Departamento de Recursos Humanos de sua empresa. Com uma previsão de entrega entre 22 e 24 de dezembro de 2020. Na véspera de Natal, enquanto ela dormia, peguei uma das três pastas restantes e fiz o mesmo, mas desta vez anexei a notificação de divórcio à capa interna e a deixei do meu lado da cama, onde a propósito, ela havia levado o amante várias vezes, juntamente com o meu telefone antigo e o cartão de visita do meu advogado, e desapareci da vida dela. Nos próximos quatro dias, a vida dela desmoronou completamente. Sua família praticamente a excomungou. Seus amigos, aqueles que não sabiam do caso, a ostracizaram, e minha própria mãe a criticou, chamando-a dos piores nomes possíveis. Ela e o amante também foram suspensos do trabalho, e eventualmente, demitidos. Na semana passada, tivemos nossa audiência de divórcio e concordamos com uma separação legal seguida de um divórcio não contestado, com algumas disposições em relação à renda de transição, já que ela agora está desempregada. Eu devo pagar as despesas de serviços públicos, 653 dólares por mês, até que ela encontre emprego ou até um ano após a data da finalização do divórcio, o que se espera que aconteça em três meses. Ela fica com a casa, o carro e metade dos nossos bens compartilhados. Eu fico com minha metade dos bens, meus veículos, carro, motocicleta e barco, e minha propriedade de férias. Após a audiência, tivemos uma última conversa em que ela tentou justificar sua infidelidade e implorou por uma segunda chance depois que o divórcio fosse finalizado. Claro, eu disse não, dei-lhe algumas palavras duras e a deixei para sempre. E isso nos leva até a noite passada. Como apenas meus amigos mais próximos, meus dois filhos, minha irmã mais velha e minha mãe têm minhas novas informações de contato, e eu bloqueei completamente minha futura ex-esposa em todas as redes sociais, ela não teve meios de me alcançar desde que a deixei na véspera de Natal, mas alguns de nossos amigos em comum ainda têm contato com ela. Na noite passada, eu estava em meu apartamento e recebi uma notificação de chamada de voz no messenger de um desses amigos, um dos poucos que não a abandonaram depois que eu expus seu caso. Ela não perdeu tempo quando eu atendi e disse que tinha ido verificar Sui, e a encontrou desacordada no quarto, com espuma saindo da boca e duas garrafas vazias de comprimidos ao lado dela. Ela está na UTI em estado crítico, mas estável. Os médicos disseram que ela provavelmente vai sobreviver, mas que não ficará bem depois. Ela implorou e suplicou para que eu fosse vê-la. Seus pais e duas de suas irmãs também estavam no hospital. Minha suposição é que eles foram notificados depois que o hospital tentou me contatar, mas Sui ainda teria meu antigo número como contato de emergência. Simplesmente disse que não. Sui não é mais meu problema, e ela claramente decidiu que queria tomar o caminho mais fácil em vez de lidar com a vergonha e agonia dos 23 anos de casamento que ela destruiu. Em seguida, disse a amiga dela que se a família de Sui estava lá, eles poderiam ajudá-la a lidar com a situação, mas no que diz respeito a Sui e a mim, não existe mais Sui e eu. Em seguida, encerrei a chamada. Tive algumas horas para pensar nisso, e meus filhos me ligaram esta manhã perguntando se eu sabia. Eu disse que sim, mas também deixei claro que, se eles quiserem estar lá e apoiar a mãe deles, eu não vou culpá-los nem julgá-los por isso. Afinal, ela é a mãe deles. Mas eu mesmo estou livre dela e pouco me importo com o que ela faz a si mesma. Ambos ficaram um pouco surpresos com isso, mas respeitaram minha posição. No entanto, agora que a notícia de sua hospitalização veio à tona, muitos daqueles amigos que abandonaram estão todos ressurgindo e dizendo que eu preciso estar lá para ela. Que mesmo apesar do que ela fez comigo, eu preciso apoiá-la em seu momento de necessidade. Também fui informado de que o amante dela tentou visitá-la esta manhã, mas não foi autorizado porque ele não é da família. Estão pressionando muito para que eu vá vê-la, mas eu não sinto mais nada por essa mulher. Não sinto há muito tempo. Abandonei o barco durante o processo de me vingar de sua traição, e mantenho minha posição de que não me importo com o que ela fez. Na verdade, isso me faz odiá-la ainda mais. Ela foi a infiel. Ela foi a que, durante quase um ano, achou que um caso com um cara 5 anos mais velho que seu filho mais velho valeria a pena destruir 23 anos. E agora, tendo que enfrentar as consequências de suas escolhas, ela opta pelo caminho mais egoísta. Mesmo agora, vendo que provavelmente vai sobreviver, ela conquistou imediatamente a simpatia de todos que a confrontaram, e estou sendo retratado como o ex-marido amargurado, que se recusa a sentir empatia por ela pela maior parte de sua família, exceto pelo pai dela. Ele entrou em contato comigo nas últimas horas e disse que respeita a minha decisão de ficar longe. É como se eu nunca tivesse realmente conhecido essa mulher. 23 malditos anos e chega a isso. Sim, eu sei que a forma como terminei as coisas com ela pode tê-la colocado em um estado mental ruim. Mas agora uma nova situação se abriu, porque ou ela teve um colapso mental completo e decidiu se autodestruir, ou fez uma jogada arriscada e calculada para conquistar o favor das pessoas que, semanas atrás, a condenaram por me trair. Ela me traiu, e agora é a maldita vítima? Desculpe se isso parece um desabafo, mas estou aqui tentando entender isso. Quero ser perfeitamente claro, eu não vou visitar a Sui. Ela renunciou ao meu cuidado com o bem-estar dela no dia em que permitiu que pôs, meu apelido pessoal para o amante dela, a tocasse. Isso pode parecer insensível, porque apesar da maneira legal e calma como tenho sido ao longo de toda a minha situação, meus sentimentos ainda estão muito cruz, mas eu não dou a mínima para essa mulher. Não dou a mínima há muito tempo. Estou ciente de que serei verificado por várias pessoas aqui. Eu realmente não ligo. Pensem em mim como quiserem, se estivessem no meu lugar, viriam as ações dela de forma muito diferente. Alguns de vocês vão olhar meu histórico de postagens e ver a história do que fiz a ela. E vocês vão concluir que a tentativa dela foi minha culpa. Que eu a atormentei por todos esses meses, fazendo-a acreditar que eu a estava traindo enquanto ela me traia ativamente, e depois destruindo-a social e profissionalmente como resultado foi o catalisador para o colapso dela. Talvez tenha sido. Talvez eu seja um sociopata sem coração. Mas, como Arthur Fleck disse famosamente, você tem o que merece. Dei metade da minha vida a essa mulher e fiz absolutamente tudo para ser o melhor marido possível que ela poderia ter. Por sua própria admissão, eu não tive influência em sua decisão de trair nosso casamento. Ela fez isso por ela. Seu egoísmo não conhece limites, e estou feliz em me livrar dela. Se isso me torna o vilão porque não vou vê-la e nunca planejo interagir com ela novamente, que seja. Mantenho minhas convicções. Ela fez a escolha de me trair. Ela fez a escolha de colocar suas necessidades acima das necessidades do nosso casamento. Agora é minha vez de escolher eu acima de tudo. Ela pode apodrecer no poço mais escuro do inferno, não me importo. Deixem que todos os outros ajudem a consertá-la. Minha obrigação de me importar com o bem-estar dela acabou no dia em que assinamos o acordo de separação. Eu só precisava tirar isso do meu peito. Se vocês vão julgar o que sinto, poupem-se. Como eu disse acima, depois de 23 anos e dois filhos, eu nunca realmente conheci essa mulher afinal. Não tenho simpatia por ela e nunca terei. Deixem-na se danar. Atualização rápida. Fui informado pelo pai da Sui que ela foi transferida da UTI para a ala de saúde mental. Os médicos ainda estão monitorando seu estado mental. Ela está consciente e cognitiva novamente, mas obviamente está cansada. Seu pai me disse que ela perguntou se eu fui visitá-la, e ele disse que não, e ela desligou. Ele disse educadamente que qualquer outra notícia ele compartilhará apenas se eu perguntar, porque entende o estado de espírito em que estou. Além disso, agendei terapia para o meu filho de 17 anos. A primeira consulta é na próxima segunda-feira. Estou escrevendo isso aqui como uma forma de terapia. Uma maneira de expressar meus pensamentos de maneira pragmática. Hoje, contra tudo o que eu disse em minhas postagens e comentários anteriores, fui ver a Sui. Ela está fora do hospital há quatro dias, e acredite ou não, foi a Nina quem me convenceu de que eu preciso vê-la. Ela disse que a única maneira de eu deixar de sentir desprezo por ela é vê-la uma última vez, em seu estado debilitado. Por volta das 18 horas, liguei para ela pela primeira vez desde que a servi com os papéis do divórcio. Seu alô não era o alô brilhante e animado que eu conhecia por mais de duas décadas. Sua voz estava rouca e fraca. No momento em que ela ouviu minha voz, começou a chorar imediatamente. Levou quase três minutos para que ela recuperasse a compostura o suficiente para falar novamente. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu disse a ela que eu iria vê-la até às 20 horas, e ela concordou. É cerca de uma hora e meia viagem, do meu novo apartamento até minha antiga casa, então peguei um lanche na pizzaria local e segui meu caminho. Cheguei lá por volta das 19 horas e 47 e ela já estava na porta antes de eu entrar na garagem. Conforme me aproximei, pude ver o impacto que suas ações tiveram sobre ela. Ela estava visivelmente mais magra. O tipo de magreza doentia No geral, ela parecia um zumbi. A primeira coisa que ela tentou fazer foi me abraçar, e eu aparei imediatamente. Ela entendeu que eu não estava lá para consolá-la e recuou imediatamente. Entramos e nos sentamos na sala de estar. Quase imediatamente, Sui me disse que queria confessar tudo, sobretudo. Ela me disse que não conseguia viver com a culpa do que fez comigo e os meninos. Desde o dia em que assinamos o acordo de separação, ela entrou em uma espiral descendente de culpa e agonia que a levou à tentativa de... Sua amiga, a aquela que me ligou do hospital, notou seu comportamento e começou a ir até lá para verificar como ela estava. Ela disse que os médicos disseram que se ela não tivesse sido encontrada mais uma hora, ela teria tido sucesso. Ela admitiu que falhou como esposa. Quis se apaixonar por pois foi errado, assim como a escolha de não se afastar quando sabia que estava indo longe demais. Ela também pediu desculpas por compartilhar os muitos detalhes íntimos do nosso casamento e falar mal de mim para ele. Que ela nunca imaginou ser capaz de fazer isso, mas fez. Ela disse que acreditava em sua cabeça que estava fazendo a coisa certa, mas, no final, quando achou que eu estava traindo, tudo caiu sobre ela como uma tonelada de tijolos. O sentimento de traição era sufocante, e ela precisava sair o mais rápido possível, mas obviamente era tarde demais naquele momento. Ela então me perguntou em que momento eu parei de me importar, ao que respondi que na noite em que ela me confrontou com a ideia de que eu estava traindo com o fervor que o fez, sabendo muito bem que estava transando com pois há meses naquele ponto, eu perdi todo o respeito por ela, e endureci minha resolução de executar meu plano. Ela me disse que quando acordou na manhã de Natal e encontrou o presente que deixei, ela ficou radiante, até que o abriu. Quando percebeu o que era e o quanto eu sabia, ela literalmente enlouqueceu e não colocou os pés no nosso quarto desde então. Ela estava tentando desesperadamente descobrir se alguém sabia onde eu estava, mas quando ela foi ao Facebook para perguntar, começou a ser atacada por amigos e familiares sobre o que ela tinha feito, mas não tinha ideia de como todos sabiam tão rápido. Foi quando eu contei a ela sobre os outros cadernos. A expressão de choque em seu rosto foi impagável. Tudo isso a fez perceber que eu fiz isso com ela. Tudo pelo que ela passou, seus amigos se voltando contra ela, sua família a envergonhando, e sim, até mesmo a perda de emprego, foi culpa minha. Ela ficou em silêncio e se desligou depois disso. Aproveitei o tempo para ir ao banheiro, e ele estava destruído. O espelho estava quebrado, seus produtos de cuidados com a pele estavam espalhados por todo lugar e a banheira parecia que não era limpa desde que a levaram para o hospital. Quando voltei para a sala de estar, ela estava com o rosto nas mãos chorando, e posso dizer honestamente que não senti nada. Nem mais raiva, nem mais ódio, e absolutamente nenhum pingo de pena. Dizem que o oposto do amor é a indiferença. Olhando para ela, foi tudo o que senti. Ela olhou para mim e disse, eu estraguei tudo. Arruinei nós, e não sei o que fazer. Não consigo fazer isso sozinha. Eu disse a ela que ela tem sua família, sua amiga que a encontrou e nossos filhos. Mas ela não tem a mim. Ela nunca terá, nunca mais. Eu disse a ela que vim para lhe dar um encerramento para o sofrimento a que ela se submeteu, mas no momento em que eu sair pela porta, nunca mais olharei para trás. Então, o tópico depois surge não muito tempo depois. Ela me disse que ele entrou em contato com ela há dois dias, conversaram por algumas horas, e a conversa terminou com ela dizendo a ele que ele precisa seguir em frente com a vida dele. Encontrar uma mulher mais jovem e esquecer que ela existe. O restante da conversa foi sui pedindo desculpas por me trair e perguntando novamente se isso era realmente o fim. Eu olhei nos olhos sem hesitação e disse sim, já acabou muito antes de eu servir a notificação de divórcio no Natal. Senti que era hora de partir. Nenhuma palavra foi dita, porque o que mais poderia ser dito? Deixei-a sentada no sofá, fechei a porta atrás de mim, entrei no meu carro e dirigi para casa. São duas horas e cinquenta e seis enquanto estou digitando isso. Eu precisava colocar isso para fora enquanto está fresco na minha mente. E isso é tudo. A saga de Sui chegou ao fim. Eu e meu filho de dezessete anos temos consultas marcadas nas próximas semanas. Nene e eu estamos indo muito bem, e continuamos seguindo o plano de manter as coisas em segredo até que meu divórcio seja finalizado. Estou me mantendo ativo e motivado e ansioso para um futuro com uma mulher que eu sei que vai me valorizar e honrar, porque ela fez isso nas sombras por décadas. É hora de eu me concentrar na vida que tenho pela frente, então provavelmente esta será a última vez que postarei por um tempo. Talvez eu volte com uma atualização quando o divórcio for oficial. Para todos que me enviaram palavras de encorajamento e desejos de bem, obrigado. A todos aqueles que me elogiaram pelo meu plano de vingança, posso honestamente dizer que desejo que nunca tenha chegado a isso, mas se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu não mudaria uma única coisa que fiz, exceto talvez fazer mais para o pôs do que apenas fazê-lo perder o emprego. Me despeço agora. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Existem duas razões pela qual as pessoas traem, independente de suas desculpas e justificativas. Um, elas podem e dois, elas querem trair. Eu não culpo o autor por nada. A partir do momento que ela traiu, ela abriu mão de seu casamento e o autor não deve mais nada a essa mulher. Ela escolheu trair, não uma ou duas vezes. Ela teve um caso completo e traiu o autor por oito meses. Tudo que ela está sofrendo, ela causou a si mesma. E o que o autor fez, deveria ser chamado de justiça em reparação à traição de sua esposa. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por assistir.